Quarto e último bloco do programa e nós começamos, é claro, com as notícias do Fashion News. Kendall Jenner tornou-se a modelo mais bem paga do mundo, desbancando a nossa Gisele Bündchen, que por 15 anos reinou sozinha no posto. Neste ano, ela ficou em segundo lugar, o que também não é nada mal. Lembrando que Gisele está aposentada das passarelas e, por vontade própria, diminuiu muito a carga de trabalho para se dedicar à família. A família real britânica está em festa. No dia 20 deste mês, a rainha Elizabeth e o príncipe Filipe de Edimburgo comemoraram bodas de platina. 70 anos depois do casamento, eles seguem juntos, firmes e fortes. Falando em família real britânica, a vida anda mesmo agitada por lá. Na segunda, dia 27, foi anunciado o noivado do príncipe Harry com a atriz Megha Marklow. O casamento deverá acontecer na primavera de 2018. A cantora Anitta foi eleita a Mulher do Ano pela revista GQ e disse estar muito feliz, honrada e agradecida pelo posto. Aliás, Anitta vai fechar 2017 como artista brasileira de maior sucesso no mercado da música nacional e internacional, resultado de muito trabalho e investimento. E na noite do último domingo, foi escolhida a Miss Universo 2017. E quem levou a coroa foi a Miss África do Sul, Demi Leig. A nossa Mona Lisa Alcântara fez bonito e ficou entre as 10 mais lindas do planeta. Vamos terminando o programa de hoje com a nossa frase fashion do dia. Vamos lá! Estilo diferencia quem espelha de quem radia. Costanza Pascolato. Essa é para pensar, hein? Pensar mesmo. Falando em Costanza, já que falamos em Costanza, a dica de livro de hoje é justamente uma das obras dela. O livro Confidencial, Segredos de Moda, Estilo e Bem Viver. Olha, é ótimo. Um livro super gostoso de ler. A editora é Jaboticaba. Olha, aqui tem a fala sobre a vida dela, fala sobre o estilo. É um livro muito legal. Muito legal. Quem gosta de moda sabe que Costanza representa... Costanza é a nossa papisa, né? Nós chamamos de papisa da moda. Ela é realmente uma pessoa muito educada, sabe muito, tem muito conhecimento sobre o tema. Vale muito a pena ler esse livro. Costanza Pascolato, Confidencial. Agora, temos os nossos looks e inspiração, direto do tapete do Vitória Secret Fashion Show, que nós mostramos aqui no programa passado. Um beijo, muito obrigada pela audiência e até a próxima semana. Um beijo, muito obrigado pela audiência e até a próxima semana. Um beijo, muito obrigado pela audiência. Um beijo, muito obrigado pela audiência e até a próxima semana.